Com 694 farmácias e drogarias, Porto Alegre tem um estabelecimento para cada 2.100 habitantes. Em todo o estado, são 5.300 unidades. A Organização Mundial da Saúde recomenda que essa relação seja de uma farmácia para 8 mil habitantes. Em 20 anos, o Rio Grande do Sul teve um salto de 128% no número de farmácias e drogarias. Esse será um dos temas do programa de hoje com Maurício Schiller Nin, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. O Frente a Frente está começando. Para entrevistar nosso convidado, temos a presença hoje do repórter Cadu Caldas, do Jornal Zero Hora, e da editora de geral do Jornal do Comércio, Paula Soria. Maurício Schiller Nin é farmacêutico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutor na área de farmacologia pela Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre e pela Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Presidente, seja bem-vindo. O que explica esse aumento, essa proliferação de farmácias no estado do Rio Grande do Sul nos últimos tempos? É sinal positivo na economia? Prazer, Renato. Cadu, Paula, está conversando aqui com vocês. Sim, é um sinal positivo. A farmácia, acima de tudo, todo o complexo que envolve as farmácias, seja no ambiente público ou privado, mas principalmente no ambiente privado, ele não notou agressão nenhuma na crise. Ele apenas diminuiu, de certa maneira, o avanço. Mas as farmácias comerciais, elas conseguiram superar, inclusive, vários ramos do crescimento ou do decrescimento que ocorreu em todo o Brasil e no Rio Grande do Sul e isso acompanhou, inclusive, a empregabilidade do setor farmacêutico. Talvez um dos poucos setores, né? Durante essa crise, né? Um dos pouquíssimos setores. Uma das duas únicas profissões que tiveram um aumento da contratação, junto com a enfermagem, inclusive. Talvez a explicação também seja porque a população envelhece e cada vez mais necessita de serviços de saúde, mas especialmente a farmácia tem um componente diferente, que é as pessoas deixam de gastar os seus recursos em algumas áreas durante a crise, mas não deixam de gastar os seus recursos em medicamentos. Essa parte do seu ganho, ela é sempre destacada para isso. Isso é bom ou é ruim, presidente? É bom que a população siga conseguindo ter acesso aos medicamentos. É ruim pensar, é claro que as pessoas estão com cada vez menos recursos e elas acabam deixando também de consultar, de fazer busca por serviços de saúde, inclusive serviços farmacêuticos. Para a classe farmacêutica, sem dúvida nenhuma, é muito bom. A empregabilidade do setor segue sendo muito alta. Não há, hoje em dia, um sequer farmacêutico desempregado. Talvez haja algum farmacêutico que não esteja trabalhando, mas a empregabilidade é automática para aquele indivíduo que se forma em curso de farmácia nos quase 30 cursos de farmácia que nós temos no Estado. 30. Paula, Paula. Em relação à aplicação de vacinas em farmácias, como é que está esse processo no Rio Grande do Sul? Bem, isso é uma briga relativamente nova, apesar de ser uma discussão antiga. Nova porque recém, nos últimos tempos, houve normativas que liberaram o que pudesse ser feito aqui no Rio Grande do Sul e também nos outros estados. A grande diferença é que o do entendimento das vigilâncias sanitárias, que difere ainda de Estado para Estado. Aqui no Rio Grande do Sul isso não está completamente consolidado, esse processo se iniciou nos últimos tempos. Falta ainda um pouco de normativa estadual para que isso seja melhor entendido ou um entendimento oficial por parte da vigilância sanitária. E, ao mesmo tempo, é uma briga antiga, porque existem muitas clínicas que já absorveram esse serviço. E é claro que uma nova entrada de uma farmácia que está distribuída de uma maneira muito mais capilarizada no Estado, nos municípios, acaba também agredindo comercialmente. Mas, acima de tudo, é uma visão do Estado, do Brasil, que entende que justamente por essa capilaridade, por aumentar a oferta, isso produziria também benefícios para a população. E o profissional farmacêutico é um profissional, desde que qualificado para fazer isso, habilitado para desenvolver ou para realizar uma técnica do tipo vacinação. É claro que elas têm que estar adequadas sanitariamente, os estabelecimentos devem se adequar sanitariamente, o que para vacinação é algo muitíssimo rigoroso. Por isso que esse processo tende a ser muito demorado para que avance. A principal vacina que seria aplicada seria a da gripe. Isso baixaria os preços? Sem dúvida. E talvez por isso explique também uma certa reação desse outro setor que absorveu completamente esse mercado, que são as clínicas de vacinação. Mas são as clínicas de vacinação onde elas conseguem, vamos dizer, obter maiores lucratividades, são justamente nesses processos epidêmicos, que envolvem, por exemplo, a gripe comum ou algum outro tipo de gripe. Maurício, se tu começasse falando sobre a resistência do setor à crise econômica que o Brasil viveu nos últimos dois anos, e claro, os benefícios que isso tem para a empregabilidade do farmacêutico. Mas até que ponto isso não reflete também um pouco da cultura do remédio? Se tu avalia que existe uma cultura do remédio no brasileiro, e até que ponto não tem também um lado negativo? E até da automedicação, né? Essa cultura do remédio às vezes pode acontecer sem a presença do médico. Sem dúvida. Quando a gente pensa no modelo de saúde, no modelo de farmácia, a gente pensa no Brasil, que a gente tem os Estados Unidos, né? E aí a gente já pensa no povo hipocondríaco. O brasileiro copia tudo que os Estados Unidos ou tenta copiar o que eles têm de melhor e também copia o que eles têm de pior. Então essa busca desenfreada por medicamentos é também uma cópia desse modelo que a gente tem e ela às vezes empurra a população para um uso irracional de medicamentos, que é algo que nós farmacêuticos tentamos combater a todo momento. Então sim, existe um benefício da livre concorrência? Existe. Mas um aporte às vezes muito alto de farmácias e aí localizadas às vezes em pontos muito altamente densos, né? Também acaba empurrando a população para o entendimento de que medicamento é só mais uma coisa e aí eu não presto muito bem atenção nesses riscos que podem gerar, que são justamente a maior causa de intoxicação que levam a internações hospitalares, etc. Então há muito recurso público, inclusive, gerado, implicado para essa solução do problema que às vezes não deveria ter sido causado. Como é que se resolve isso, tendo uma boa, apesar da grande oferta, tendo uma grande oferta também de orientação farmacêutica. E aí entra o papel fundamental do Conselho Regional Farmácia. Tem uma discussão bem forte no Congresso, acho que já está bem avançada, só falta regulamentação, que é a discussão se a farmácia é um estabelecimento comercial ou um estabelecimento de saúde. Como é que o Conselho se posiciona em relação a isso? Na verdade é uma lei que perdurou por 21 anos, atingiu a maioridade, um projeto de lei e foi sancionado em setembro de 2014, a Lei 3021, que determina a farmácia como um estabelecimento de saúde. Foi uma luta grande da comunidade farmacêutica, nós tivemos várias gerações de farmacêuticos que estiveram lotando o Congresso e as câmaras para tentar fazer com que isso acontecesse e ela foi sancionada em 2014. A mudança fundamental foi uma mudança mais de entendimento da própria categoria sobre o papel que ela deveria desenvolver. E também possibilita alguns outros avanços. No momento que ela, no seu capítulo inicial, na sua emenda, diz que agora a farmácia passa a ser entendida como um estabelecimento de saúde, várias outras legislações e normativas, elas podem ser adequadas a isso. Inclusive, a própria processo de vacinação, já que eu não estou mais vendendo a vacina. O entendimento passa a ser que eu estou prestando um serviço de saúde, que é vacinação à população. Existem algumas agressões que nós também temos. Estamos passando por um processo agora, neste exato momento, de um outro projeto de lei que tenta barrar esse avanço da farmácia. Justamente pensando mais no lado comercial. É claro que a farmácia é um comércio, ninguém tem dúvida disso. Ela vende produtos, mas ela, acima de tudo, ela presta serviços. E o Brasil cada vez mais caminha nesse sentido, de entender a farmácia como uma prestadora de serviços, não uma mera vendedora de uma caixa ou de algum produto qualquer. Esse projeto foi aprovado, mas não foi regulamentado ainda. Na prática, faltam detalhes que coloquem ele para funcionar. Mas ele, por si só, ele já permite... Na verdade, é uma lei bastante sucinta, se formos pensar. Ela teve vários vetos importantes. É um deles que obrigava o sistema público de saúde, independente do entendimento, se era farmácia ou dispensário, dela conseguir, dela poder... Ela ter obrigatoriedade da presença do profissional farmacêutico. Isso ainda acaba caindo no âmbito judicial. Mas os pequenos avanços que ela promoveu com o seu decreto, ela já surtiu algum efeito, principalmente na questão, como eu disse, anímica e entendimento geral, nós conseguimos algumas reversões de decisões judiciais que prejudicavam o próprio sistema de saúde, justamente com esse entendimento. Na prática, para o consumidor, o que é que muda, presidente? Muda que agora as farmácias cada vez mais oferecem serviços de saúde. Então, antigamente, ou até 2014, esse avanço comercial foi muito intenso. Se vocês olharem para o Rio Grande do Sul, talvez isso não pareça tão agressivo, mas quando nós vamos para alguns outros estados, vemos uma venda de qualquer tipo de produto em farmácia, por força de liminares. Então, as liminares começaram a ser cada vez mais, ou ser derrubadas, ser caçadas, ou ter menos chance de êxito. Então, quando uma população, alguém entra numa farmácia e vê uma Havaianas, um saco de carvão, ou até mesmo um pedaço de carne num congelador, ela automaticamente já não pensa mais que aquilo é um estabelecimento de saúde. Então, como eu disse, o Brasil tende a copiar os Estados Unidos, e a mentalidade passa a ser assim. Mas esse freio, presidente, que houve um tempo atrás, de limitação de venda de certos produtos em farmácia, foi só aqui no Rio Grande do Sul, então, tem liberação em outros estados? Porque as farmácias daqui, eu vejo que vendem bem menos coisas que não sejam remédios. Eu diria que é um entendimento mesmo, uma característica do Rio Grande do Sul, das próprias empresas não forçarem a barra juridicamente para tentar aumentar os lucros nesse setor, porque tem uma diferente configuração, só que o Brasil cada vez mais é mais parecido às regiões. As empresas da região norte e sudeste começaram a avançar em direção ao sul, e as do sul avançaram em direção ao nordeste. Então, a tendência seria que todas ficassem muito semelhantes. Entretanto, até mesmo por força da comunidade farmacêutica gaúcha, esse processo não avançou com rigor, e que sorte, porque isso traz benefício, sem dúvidas. Aqui no Estado é o quê? Que, além de remédio, é água, barra de cereal, essas questões... Cosméticos, não é muito, né? É, alguma coisa de estética, né, também. As grandes empresas têm o seu faturamento muito, além, claro, na parte de medicamentos, na área de cosméticos, né, de dermocosméticos, né, que tem um valor agregado muito mais alto, né, do que os produtos para saúde, não todos, mas alguns. Mas essas outras grandes redes, não aqui dessa região, de outros locais, eles acabaram migrando para outros produtos cuja lucratividade é baixa, mas aí aumentando muito a opção de compra, elas acabaram tendo um, enfim, um maior ganho. Só que isso não adianta, porque o concorrente faz o mesmo, né, e tu acaba lutando por migalhas e a tendência, a gente sabe, que quando começa a lutar por migalhas, tu deixa alguma coisa descoberta. E essa alguma coisa tende a ser a saúde do paciente. O senhor disse que tem redes migrando do norte para cá e do sul para lá. O mesmo tem ocorrido com os farmacêuticos. Existe uma migração de profissionais do centro-oeste, do sudeste para cá. Principalmente por causa do valor do piso, que é um pouco mais alto aqui. Como o Conselho vê isso? Na verdade, o piso do Rio Grande do Sul, ele está mais ou menos na mediana, está ali no ponto intermediário. No centro-oeste, a tendência é que o piso, na maioria dos estados, é inclusive maior no nordeste, de onde vem a migração, que está vindo principalmente Goiás, Amazonas, Maranhão, etc. Minas Gerais. Então, a questão não está exatamente no piso, está na cobrança realizada. E aqui, sem nenhum prejuízo aos outros estados, mas o Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul está muito avançado em termos de fiscalização. Nós operacionalizamos e contratamos muito mais farmacêuticos fiscais e melhoramos o processo. Isso fez com que agora aquela empresa, que são poucas, mas aquelas empresas que não queriam ter a presença do profissional, que faziam isso por força de regulamentação, elas agora passam a ter que andar mais na linha, vamos dizer assim. Isso faz com que agora o profissional não possa fazer, o contratante não possa fazer, dali a pouco, um contrato de gaveta, um subcontrato com aquele profissional por menos horas. Porque ele tem que ter aquele profissional, senão, inclusive, vai ter prejuízos. Então, está mais devido ao próprio entendimento do que da necessidade da presença do profissional farmacêutico e da cobrança, por outro lado, da vigilância sanitária e muito, posso dizer aqui, do Conselho Regional de Farmácia, acaba também regrando o mercado. Presidente, como separar os limites de um farmacêutico para um médico? Eu vejo muita gente indo até a farmácia e praticamente fazendo uma consulta no balcão. E o farmacêutico, às vezes, até por uma questão de gentileza, não quer deixar de ajudar, enfim. Quais são esses limites? O Conselho monitora isso? Os limites são, para ficar facilmente entendido pela população, o limite é o diagnóstico. Enquanto houver diagnóstico, esse é um papel que não é do farmacêutico. Qualquer outro processo que envolva um medicamento ou orientação de saúde, que já superou o diagnóstico e caminha em direção do tratamento, é papel do farmacêutico. É não só algo que o farmacêutico pode fazer, mas é uma obrigação dele. Então, quando a população chega, e é natural que chegue, querendo uma orientação em saúde, uma educação em saúde, um dos encaminhamentos que o farmacêutico deve fazer é justamente encaminhar para o correto, seja o médico, fisioterapeuta, nutricionista, etc. E a pessoa também, nós temos que entender que ela tem direito de automedicação. A automedicação, ela em regra é um problema, mas ao mesmo tempo ela tem direito. O sistema não dá conta, imaginemos uma pessoa com dor de cabeça. Ela é esporádica. Ela vai comprar um analgésico. Imaginem o sistema tentando absorver, o público, o privado, absorver todo esse processo que envolveria dores extemporâneas. Aí entra o papel profissional de estar identificando, mas que tipo de dor é que o senhor sente? Bem, isso é recorrente? Olha, eu vou lhe encaminhar para um médico, o senhor deve ir em um posto de saúde, fazer uma verificação, porque o farmacêutico não está ali para promover diagnóstico. Então, essa seria a linha de corte. Na teoria, na prática, eu vejo, por exemplo, casos completamente diferentes. A pessoa chega e diz, estou com uma dor de cabeça, estou com uma dor assim, assado. E o farmacêutico, ele tenta resolver de alguma maneira, para não deixar aquela pessoa sem solução. Mas a solução, de fato, pode ser cada vez mais o encaminhamento. Na prática, nós temos geralmente um a dois farmacêuticos por estabelecimento. Então, todos esses outros agentes que estão trabalhando na farmácia, eles devem ter sido bem orientados pelo profissional. E vamos combinar que isso aqui não é um processo tão simples. As pessoas têm a tendência também, temos que tentar fazer o processo de simpatia e nos colocarmos do lado daquela população que tem muita dificuldade de conseguir acesso àquele médico. Sabe que se eu tentar encaminhá-lo para um neuro, ele vai levar três a quatro meses. Então, não que se deva fazer por causa disso um encaminhamento qualquer ou uma dispensação qualquer. Mas deve-se dar a melhor orientação possível. E se a orientação tiver que ser nenhum medicamento de uso livre, estou falando dos não prescritos, assim se faz. É que no imaginário, as pessoas olham aquele farmacêutico de branco, tem alguma coisa de médico ali atrás, e as pessoas acabam pedindo, principalmente depois que veio a lei do farmacêutico, antes eram todos balconistas, todos iguais. Aí veio o farmacêutico e ele parece ser uma autoridade, e é realmente maior dentro da farmácia. Então, eu insisto, eu vejo recorrentemente essa cena das pessoas querendo se consultar. Bom é o farmacêutico que não dá a consulta, que faz o esclarecimento em cima de medicamentos. Certamente. Na verdade, a profissão farmacêutica é uma das mais antigas do país. Ela é de 1931. Não, eu digo desde a lei de exigência da permanência. Ela é de 1973. Aí eu acho que é um componente que é um próprio processo que nós temos que fazer uma meia-culpa, e fazer uma autoanálise. Apesar da lei de ser de 1973, o setor farmacêutico caminhou a passos bem curtos em direção da obrigatoriedade da assistência farmacêutica, e do entendimento com isso da população de que não é só uma obrigação, mas que é um direito dela ter um profissional lá. E que não mais entender mais como um atrasa aquele jararco branco um pouco de médico lá, mas entender que tem muito de um farmacêutico lá. E mais, são profissões complementares. Não há um bom tratamento sem um correto diagnóstico e uma boa orientação farmacêutica. Isso comprovado por inúmeros trabalhos. Um tratamento efetivo para hipertensão, ele nunca vai ter bom resultado com um simples diagnóstico e uma prescrição. A tendência é que três em cada quatro pacientes que usam anti-hipertensivos saem da sua prescrição, não se adequam, não utilizam o medicamento quando tem que fazer, fazem algum processo de interação com outro medicamento, com o alimento, deixam de utilizar por um tempo, porque não tem, às vezes, uma correta orientação dessa terapia. E aí entra o papel fundamental desse rapaz ou dessa senhora que está de jararco branco, essa farmacêutica, que pode acompanhar esse paciente e ter uma resolutividade muitíssimo maior nos indicadores de saúde. Em relação a essa questão, o município tem 141 postos de saúde, unidades básicas. O conselho já entrou com uma ação porque quem entrega os medicamentos nos postos são os enfermeiros ou técnicos. Quantos farmacêuticos tem o município e o que o conselho tem feito para regrar essa situação? Nós temos no município de Porto Alegre 13 farmácias distritais. Nessas, todas, há farmacêutico lotado a princípio a tempo integral. Todos esses outros pontos de distribuição, lamentavelmente, desde 1973, podem ser entendidos como dispensários. Essa ação que começou no ano passado, movida, inclusive, iniciada pelo Conselho de Enfermagem, proibindo seus profissionais de fazer dispensação, ela teve, que é completamente legítima, ela teve um trabalho forte do conselho, lutando em direção do incremento de farmacêuticos nesses outros pontos. Mas, sabemos que o recurso na área pública é limitado. Isso não tem como ser da noite para o dia. O entendimento do juiz que decidiu sobre isto, por motivação do Ministério Público, foi de que, desde que não houvesse dispensação de antibióticos e medicamentos controlados pela Portaria 344, que são aqueles, a maioria deles, tarja preta, não haveria necessidade de profissional farmacêutico. O que é, por um certo ponto, lamentável, mas resolveu temporariamente o problema da população. O que o Conselho faz, e a visão do Conselho, é que essa adequação deve ser progressiva. Nós seguimos nos sentando, nos reunindo com a própria Secretaria de Saúde do município de Porto Alegre. Nós temos a sugestão de contratação de novos profissionais farmacêuticos. Temos um concurso em vigor, que pode ser chamado, e esse é o trabalho que o Conselho faz. Não simplesmente fazer um processo de fiscalização gerando multa, até porque isso gera decisão judicial desfavorável ao Conselho, mas um processo de conscientização com os gestores municipais, mostrando que cada um real, que é, para sumarizar, cada um real investido em um farmacêutico, ele economiza seis reais no processo todo de gestão do medicamento. Seja porque o paciente não usa o medicamento correto, seja porque os medicamentos vencem em prateleiras por falta de gestão, por falta de organização desse sistema. Maurício, tu citaste algumas vezes que os Estados Unidos são modelos, servem como modelo para a gente aqui, para os consumidores. Eles são um país que permitem a publicidade de medicamentos, inclusive na televisão, comerciais. Um pouco diferente do Brasil, onde a figura da indústria se relaciona muito mais com o médico e com a farmácia, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa relação, como é que é essa relação no Brasil, e essa figura do propagandista. Ele é um aliado, ou ele é alguém que acaba servindo como pressão extra em cima do farmacêutico? Cadu, quando a gente conhece o ambiente das farmácias nos Estados Unidos, aí a comparação fica um pouco mais simples de entender. Nós nos assustamos quando vamos numa farmácia nos Estados Unidos e vemos aonde terminam as garrafas de cerveja e depois de uísque, logo em seguida começam os medicamentos. Só que é um ambiente que é completamente controlado pelo farmacêutico, praticamente não há medicamento que seja dispensado sem uma prescrição, a não ser os de venda livre, que são muitos parecidos com os que existem no Brasil. E nestes há a divulgação desses produtos em redes comerciais, como há no Brasil. Além disso, os Estados Unidos permitem para os outros medicamentos que estão lá dentro, sob a guarda do farmacêutico. Então, quando comparamos Brasil e Estados Unidos nesse quesito, temos que comparar também o que a sociedade americana é de diferente do Brasil. A sociedade americana é muito mais fiscalizadora dos processos que envolvem saúde. Se, por ventura, tu não encontrares um farmacêutico numa farmácia americana, certamente alguém fará alguma denúncia e o dano é muito grave, tanto pecuniário quanto, enfim, ético para aqueles profissionais ou para aquela empresa. Então, ninguém brinca com isso lá. Propagandista. O propagandista faz um serviço favorável dentro das indústrias. Alguém tem que fazer essa divulgação. A questão são os limites, como tudo. São, às vezes, os excessos. O excesso de prescritores que acabam obtendo informações somente de propagandistas. E aí, os médicos são uns desses prescritores, mas existem alguns outros. Mas isso é muito... Isso traz muito risco. Então, uma necessidade também de uma adequação, de uma conversa, de um entendimento, de um estudo, um estudo continuado para entender que é claro que um propagandista vai passar a melhor informação possível. Mas ele, até um certo ponto, eu diria que ele é um aliado do médico do sistema, até passando a um certo ponto, onde, lamentavelmente, há muitos que passam desse ponto. Ele acaba prejudicando. Por quê? Porque agora ele vai recomendar um produto que talvez seja mais caro, que não tenha um nível de evidência científica que seja tão superior a algum outro produto e que pode fazer com que a população caminhe em direção ao uso disso por força das decisões judiciais. E no Brasil, isso cada vez é maior. Nós estamos num boom de judicialização em saúde, principalmente, ou muito em medicamentos. E aí pode ser um revés, já que o Brasil tem uma grande diferença nos Estados Unidos, que saúde é um direito universal. E aí os Estados Unidos têm um entendimento muito diferente em termos de financiamento de saúde para a população. Eles utilizam redes privadas, planos de saúde, coletivos, enfim. O Conselho faz algum trabalho, desenvolve algum trabalho com os farmacêuticos em relação, justamente sobre esse relacionamento com os propagandistas? Um detalhe, os propagandistas também exercem sua pressão dentro das farmácias. Sejam propagandistas de genéricos, principalmente. Então, o papel do Conselho aqui é muito mais de um trabalho sobre o entendimento de que a formação continuada deve existir, uma qualificação continuada desses profissionais deve existir, fornecendo cursos de qualificação nas mais diversas áreas para que o farmacêutico esteja a par das novas achados, das novas evidências em saúde, para que ele consiga acompanhar e não simplesmente ser também orientado por uma pessoa que, na verdade, quer vender cada vez mais um produto, o que é natural porque ele representa aquela marca. Eu só gostaria de saber por que o propagandista sempre entra antes da gente no consultório do médico, mesmo que ele chegue depois, ele sempre acaba entrando antes, fala com o médico, mas a pergunta fica no ar porque não é para o conselho, não é para o senhor para responder, mas eles chegam depois e conversam com o médico antes. Talvez seja mais rápido, mas enfim, tem preferência. Nós vamos a um breve intervalo, vamos continuar falando aqui sobre farmácia, sobre saúde, sobre pesquisa, vamos falar no próximo bloco sobre pesquisa de medicamentos também. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com o Frente a Frente. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudio. O Frente a Frente volta a conversar com o Maurício Schiller Nin, presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Presidente, vamos falar um pouquinho sobre pesquisa, que é a sua área de formação, o senhor trabalhou muito com isso, estudou muito isso. Nós tivemos uma grande evolução em medicamentos nos últimos anos, mas há um dado aí, alguém diz, já vi isso em uma palestra, que os próximos cinco anos serão muito mais revolucionários, é verdade? É verdade. A pesquisa clínica em medicamentos cada mais deriva para o que a gente chama de medicina de precisão. São medicamentos que são feitos agora, produzidos e estudados sob o ponto de vista genético de cada pessoa. Hoje em dia, já 50% dos novos medicamentos que são para uso de tratamento de oncologia e imunossupressores para transplantes, principalmente, já são direcionados para cada paciente. Dos novos que virão, cada vez mais serão nessa direção. Então, não entenderemos mais um paciente tipo depressivo só como tendo depressão. Estudaremos o sangue dessa pessoa e veremos quais são os marcadores genéticos que farão com que ela tenha mais chance de ter um resultado positivo, por exemplo, com um determinado antidepressivo e não mais fazendo o que a gente chama, às vezes, um tiro no escuro, porque é natural que você faça isso, por exemplo, como medicamentos para tratar esse tipo de patologia. Seremos mais assertivos e, com isso, os novos medicamentos caminham nessa direção. Eu queria falar um pouco sobre logística reversa no setor de medicamentos. A gente tem uma situação atual de degradação do meio ambiente que tem se discutido muito essa questão. Algumas unidades de algumas redes recebem embalagens e medicamentos vencidos. Outras nem têm esse setor. Como o Conselho trabalha isso? Elas não têm porque não é obrigatório. Existe lei estadual, inclusive, porém não está regulamentada. O trabalho do Conselho é tentar, junto com a própria Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa, perdão, promover justamente o trabalho no sentido da regulamentação dessa legislação. Então, quando tu vais numa farmácia, Paula, e não verificas que tu possa fazer a derivação desse produto para que ele leve para quem o vendeu e, assim, se deu o correto descarte desse medicamento, é porque elas não são obrigadas. No momento que elas passarem a ser obrigadas, elas passarão a oferecer. Entretanto, várias farmácias já entenderam que isso é uma forma de capturar aquele cliente, retê-lo. No momento que eu vou lá para fazer uma correta dispensação, a sociedade cada vez mais tem um pensamento ambiental, sabe já cada vez mais que não deve atirar esse tipo de produto no meio ambiente, na patente, na água, etc. Ela tende a entender como aquele estabelecimento mais sério. E isso é uma reforça, a marca da própria farmácia. Maurício, o que impede essa regulamentação na Assembleia? Tem alguém que faz lobby contra? Sinceramente, Cadu, eu não saberia até dizer. Nós participamos há bastante tempo de uma Câmara que debate esse assunto. As coisas, o funcionamento das casas, ele não segue uma linha reta às vezes, mas esse é o tipo de pauta que é positiva. É claro que as farmácias, ao terem que fazer esse processo, elas devem investir, mas não é um investimento considerável. Nós temos uma série de outras legislações que promovem um investimento muito maior dentro das farmácias. Então, não pode ser o mero, o simples investimento. Agora, a questão vem para a própria indústria. E a indústria, esta sim, ela tem que derivar um recurso forte, mas não é a própria pressão da indústria aqui no Rio Grande do Sul que eu não colocaria sobre a responsabilidade da indústria que produz de estar barrando esse processo. Enfim, é como as coisas, às vezes, caminham aqui as prioridades que existem no Estado, dos próprios parlamentares. É uma pena, porque é algo que é fácil de se resolver e que tem um resultado muito positivo. Uma pauta positiva hoje em dia, pauta ambiental, pauta de uso correto de medicamentos, de uso racional, isso é uma pauta positiva. Porque grande parte da população não sabe que o descarte das cartelas ou das caixas não pode ser feito no lixo seco e acaba fazendo isso. Exatamente. Então, vamos ver, esse lixo seco vai para algum lugar. Esse algum lugar, geralmente, o Brasil é o líder em catadores de recursos no lixo. Pensem-se uma pessoa que não tem instrução nenhuma e está achando que tem algum problema, ela vai tomar. Sabe-se lá como estava aquele medicamento. Já temos estudos que apontam no Guaíba níveis relativamente altos, por exemplo, de antibióticos, e que permanecem e ajudam, inclusive, a fazer o que a gente chama de resistência bacteriana. Alguns outros medicamentos também apresentando níveis altos em alguns lagos e rios. isso não é bom, instintivamente não é bom, são produtos químicos que trazem prejuízo aos animais que vivem, principalmente aqueles micro-organismos que vivem nessa flora, nessa fauna e flora. Tem algum estado do país que isso já esteja regulamentado, que sirva de benchmark para o Rio Grande do Sul ou é um entrave geral? Certamente tem, Cadu. Eu não saberia até dizer prontamente qual desses estados, porque, de novo, é uma pauta relativamente fácil de ser conduzida. Vários estados já caminharam em direção a isso, agora estar exatamente regulamentada, eu confesso que não saberia te dizer. Qual a orientação para o consumidor, só para a gente deixar bem claro, então? Nem todas as farmácias têm o sistema de aceitação desse descarte, porque não estão adequadas, regulamentadas dentro da lei, né? Porque deveriam ter, foi o que o senhor disse, Por uma lei. E também não se deve, no lixo seco, pode ser um risco, né? De chegar em mãos que daqui a pouco vão usar mal esses remédios. Qual seria a orientação para o consumidor quando vence? Eu, por exemplo, ontem separei três, três bombinhas de asma, aquelas, vencidas, as três vencidas. Muito antes do que eu pensava. E aí, o que eu faço com isso? Leve a farmácia que faça a correta dispensação, recuperação e aí a logística reversa. As farmácias que recebem isso, elas têm obrigação de fazer o correto descarte. Pensem que também as farmácias, elas também acabam ficando com medicamentos que rompem o prazer e validade e com isso elas devem fazer esse descarte. Então, elas têm a obrigação de fazer o seu descarte, elas não têm a obrigação de coletar esse medicamento seu que venceu da população em geral. Mas busquem uma farmácia, de novo, fica aqui a recomendação, é um entendimento coletivo do sistema farmacêutico de que isso é um problema sério. Aquela farmácia que faz esse processo, ela já está mostrando um passo na frente, talvez, da sua concorrente de que ela leva sério esse problema de logística reversa, de retorno desse medicamento para o ambiente certo. Mas não tem como identificar, elas não têm nenhuma identicação. Elas vão ter que procurar. Tem que perguntar em todas as farmácias. Elas vão ter que procurar. Elas devem promover um processo de confiança com o estabelecimento farmacêutico o mais perto possível do seu ambiente, que é a tendência que as pessoas façam isso e aí estabelecer uma relação de confiança que, inclusive, vai permitir com que o tratamento, principalmente contínuo, aquele paciente que tem asma ou que tem alguém com asma, conseguir fazer uma correta orientação, um acompanhamento daquele paciente e ter melhores resultados em saúde. Nós estamos na TVE, nós podemos falar em marcas, não tem problema nenhum. Essas grandes redes, a Panvel, a São João, a Econômica, essas certamente, a Droga Raia, essas certamente devem ter o sistema de aceitação. A maioria delas tem. Raramente o paciente vai encontrar uma que não tenha. De novo, nem todas, quando elas estão localizadas três, quatro no mesmo quarteirão, o que é muitíssimo comum, elas colocam, às vezes, uma só que faz essa unidade que faz a captura. Então, é comum também de ter isso aí. Eu acho que é importante a gente se alientar que não é só os medicamentos vencidos que são descartados. Quando tu compra um medicamento, tu acaba com o blister, ele não pode ser colocado também no lixo seco. Quando tu não toma até o final, né? Porque não precisa. Até a cartela vazia e a caixa do medicamento, ela não pode ser descartada no lixo seco, ela tem que... A embalagem primária que a gente chama que é a caixinha, por exemplo, essa aí pode ser para lixo seco. a secundária que entra em contato com o medicamento, como tu bem falaste, o blister, ou aquele vidrinho que tem, aquele potinho, enfim, o que quer que seja que entrou em contato com o medicamento, esse tem que ter um correto descarte. No início do bloco, a gente começou falando sobre pesquisa, sobre o avanço da pesquisa nos próximos cinco anos aí. Até que ponto esses avanços na pesquisa vão chegar ao grande público, né? A minha pergunta é porque, enfim, tem muito medicamento avançado aí, mas muito medicamento caro também, né? Chega a um público muito pequeno. Como é que tu vê esse processo, enfim, se a gente consegue pensar numa democratização de medicamentos relevantes aí para a população? Cadu, na verdade, no Brasil é o processo onde, não exatamente a democratização, mas onde o medicamento chega às vezes com maior velocidade. Por quê? Porque, de novo, a nossa Constituição diz que saúde é um direito universal. E com isso, no momento que aquela indústria produziu um novo medicamento, aprovou no FDA, aprovou na Anvisa e tem liberação de uso ou às vezes, até mesmo, lamentavelmente, antes de ter a aprovação da Anvisa, já faz a própria indústria, já conduz uma pressão para que os prescritores façam esse processo, levem à judicialização, principalmente, e às vezes, inclusive, superem alguns passos, como não utilização do medicamento que há muito mais tempo é utilizado e que tem uma eficácia muito semelhante. Então, esse é o lado ruim. É o lado ruim. Por quê? Porque é um alto investimento. O lado bom é que a população brasileira, no final das contas, acaba tendo um rápido, um relativo rápido acesso a essas alternativas inovadoras de medicamentos de saúde. Entretanto, nós temos um grande problema no Brasil e nos países em desenvolvimento e o dado do Brasil diz que 15% da população consome 90% dos medicamentos. Então, não é nada democratizado o uso de medicamentos e, na verdade, de qualquer recurso em saúde no Brasil. Nós temos ainda esses 85% da população para caminhar em direção de um uso correto. Elas estão, geralmente, subdiagnosticadas, subtratadas ou maltratadas, não orientadas e os reflexos são que a população reinternaliza, tem outras, tem comorbidades por causa da hipertensão e diabetes, principalmente, e o Brasil acaba tendo que reinvestir, reinvestir, reinvestir. Isso gera uma grande quantidade de recursos e o Rio Grande do Sul, inclusive, é o líder brasileiro em judicialização na área de medicamentos. Em relação a essa questão da judicialização, o Rio Grande do Sul é o líder, a gente sabe que o Estado deixa de fornecer muitos medicamentos e acaba se recorrendo contra ele e, recentemente, houve uma proposta de terceirização da distribuição e estocagem de medicamentos fornecidos pelo Estado. Como o Conselho vê isso? Só para dar um dado, em 2012, o Estado do Rio Grande do Sul tinha 50% das judicializações em medicamentos. Esse número diminuiu e vem diminuindo progressivamente, não porque... 50% do país todo? Do país. Meu Deus. E quase todo ele, uma grande porcentagem, nessa época, estava em Porto Alegre. Então, você criou todo um sistema que favorecia um sistema que, às vezes, inclusive, danoso. Não era para o bem, vamos dizer assim. Atalhava processos e não tirava recursos, no final das contas, de onde deveria ser bem colocado. O grande problema é que tudo isso, para ter que responder, Paula, tudo isso nasce de uma má gestão de medicamentos. Então, a má gestão promove judicialização, que promove má gestão porque faltou recurso, porque eu tive que fazer a cobertura com a judicialização. E agora, isso é um ciclo vicioso e que não sai até que tu não promovam uma solução. A solução que o Estado pensou para a distribuição é justamente a terceirização desse processo de distribuição. Eu não pensei a melhor alternativa. nós não pensamos que seja a melhor alternativa. Alguns estados, algumas regiões, alguns municípios, melhor dizendo, estão fazendo processos um pouco mais orgânicos, que são consórcios na compra de medicamentos. Isso funciona melhor, o município tem um pouco mais controle. A terceirização de algo tão importante como para a gestão é, na verdade, uma assunção. é o Estado assumindo que não dá conta de fazer alguma coisa que é básica que ele tenha que fazer. Ou os estados, sejam eles quais forem, porque isso não é só está sendo discutido não é um problema ou uma discussão só do Rio Grande do Sul. Então, digo isso com pesar porque nós farmacêuticos participamos desse processo de gestão do medicamento. E nós temos que achar soluções para que esses recursos sejam organicamente utilizados, com projeção, sem gastos recorrentes. Aí entra também um papel fundamental do farmacêutico nas secretarias e, enfim, planejando esse uso e planejando a terapia. O conselho foi convidado a participar desse debate sobre a terceirização? Na verdade, esse é um processo um pouco mais vertical do que passando pelo conselho. Ele tem muito mais participação dos próprios conselhos estaduais de saúde. Então, o conselho participa através do Conselho Estadual de Saúde porque tem assento, não, mas tem participação nessa discussão. Muito mais por uma via horizontal promovida pela discussão que deve ocorrer no Conselho Estadual de Saúde que é a esfera para esse tipo de debate. Mas eu não diria não que nós não fomos chamados para planejar, fazer esse planejamento estadual. Presidente, os valores dos remédios brasileiros gastam muito. Vocês têm alguma pesquisa de ticket médio, por exemplo, de gasto pelo brasileiro ou pelo gaúcho? O que eu tenho esse número prontamente é que do orçamento familiar cerca de 13% fica retido com medicamentos para a população. E o preço do remédio brasileiro é caro, é barato ou é a mesma coisa em relação aos outros países? Ele segue a mesma lógica de qualquer produto no Brasil. Alta taxa de impostos muito mais alto do que qualquer país vizinho. Inclusive, isso faz com que o consumidor gaúcho compre medicamentos no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, porque aqui é relativamente mais caro como é um carro aqui no Brasil. O tributo varia em quanto no ICMS, por exemplo? Chega mais de 80% às vezes. 80%? Pode chegar mais de 80% no medicamento. Varia conforme o tipo de remédio? Tipo de medicamento, enfim, aonde que ele é produzido, da onde vem o sal que ele compra, etc. E aí, algumas outras questões um pouco mais particulares. E nós vencemos a questão da desconfiança, vamos dizer assim, dos genéricos. Nós vivemos hoje num período de crédito absoluto aos genéricos? Eu penso que não vencemos, não. Não vencemos porque toda a participação que nós temos e onde há um debate, temos que trabalhar em cima dessa pergunta. o farmacêutico está lá na farmácia, ele tem que diariamente explicar para a população que genérico funciona. Então, não vencemos. E eu não sei se um dia venceremos, porque o trabalho da própria indústria que produz aquele medicamento referência, aquele primeiro que saiu, o patenteado, ele é muito forte no sentido de dizer olha, isto aqui não funciona muito bem. Eu quero dizer tecnicamente que para alguém, para uma indústria, para um laboratório, conseguir aprovar o medicamento como medicamento genérico, ele tem que passar por rigorosos testes, incríveis investimentos que saem muitíssimo caros para conseguir provar não só que este medicamento é igual, tem a mesma coisa, mas que quando colocado no organismo da pessoa chega nas mesmas concentrações, o mesmo tempo. Então, isso não é barato, não é uma simples carta que se apresenta a Anvisa para conseguir essa autorização e essa aprovação. são testes caríssimos e que dão a certeza ou dão a garantia pelo menos no momento da aprovação, isso a gente pode afirmar com certeza, eles são iguais àquele dito como medicamento referência. Mas alguns médicos, os próprios médicos não recomendam o genérico, eles receitam e dizem na hora de colocar na receita não compra o genérico, compra o original. Eu passei por isso recentemente e tive que discutir obviamente de profissional para profissional esse diferente entendimento. Eu compro o genérico para mim. Eu tomei hoje meus dois antipertensivos, tomei os dois medicamentos genéricos. Vario as indústrias, pode ter alguma marca que por algum problema que, por exemplo, que sai na mídia ou alguma inconformidade eu deixo de utilizar? Sim, isso sim porque acontece com mas também acontece com os medicamentos não genéricos e eu já deixei de utilizar medicamentos não genéricos também porque eu vi algum resultado negativo sobre eles. Agora, eu acho que essa é a melhor prova de confiança que a gente pode dar. O profissional farmacêutico pode ter certeza que ele também usa esse medicamento genérico. Aí, o grande problema é, na verdade, o tal do similar que ele foi sistematicamente encarado até o próprio nome já desconfigura ele como sinônimo de qualidade e esse sim é mais difícil de conseguir fazer um trabalho na população explicando o que que... Mas o similar é um tipo de genérico. Pois é, qual é a diferença bem, então vamos lá. O primeiro medicamento que sai no mercado é o medicamento referência. Então, se a Pfizer produziu o medicamento A, agora ela tem cerca de 15 anos para explorar esse produto para recuperar todo o investimento que são bilhões de dólares para a produção de um novo medicamento. É o remédio A lá de marca. É. É o A de marca e o primeiro que surgiu. Bem, passados esses 15 anos eles perdem a patente e eles podem agora um concorrente dele pode criar o medicamento B que agora se chama B tem o mesmo sal o mesmo princípio ativo mas eu não comprovei que ele funciona igual no B no A eu não provei que eu compactei eles foram comprimidos com a mesma pressão que ele se desintegra no estômago na mesma velocidade e com isso os níveis do sangue dele sobem após tanto tempo. Agora pode vir uma marca de um laboratório que produz genéricos e pode querer fazer igualzinho isso aqui. Ele vai ter que provar que funciona dentro do organismo não só que tenha o mesmo produto as mesmas substâncias dentro dele mas que vai funcionar da mesma maneira e isso sai muito caro fazer. A produção é relativamente barata porque eu não tenho o que descobrir eu não tenho o que investir em mais nada para fazer isso eu só tenho que pegar e copiar só que o só não é tão só. Então o similar é outra marca. O similar é outro fabricante mesmo princípio ativo mas outra marca. fabricante mas que não comprovou comprovou que tem o mesmo que não passou pelos mesmos testes e os genéricos passam. Falta um teste um teste que é o que diz que dentro do organismo que tem se chama teste de bioequivalência que dentro do organismo ele funciona da mesma maneira. Eu provei que ele tem o mesmo sal que tem na mesma quantidade etc. Só faltou esse outro teste e por isso eles são diferentes eles não necessariamente melhor dizendo eles não necessariamente são iguais o similar com referência. Agora pode vir uma grande marca e produzir uma Pfizer e produzir um similar. Ela pode pegar o mesmo sal produzido pela Roche passados 15 anos e produzir um similar e passar inclusive a ser entendido como o mais confiável. Isso acontece seguidamente aquele mais vendido mais confiado pelos médios e quando vê ele não é mais o referência. Porque não terá feito o teste de bioequivalência. Não, porque muitas vezes porque o marketing dele não foi tão forte. O que primeiro produziu se descuidou não fez o marketing de maneira tão intensa etc. E aí tem vários fatores e aí a outra empresa entrou com mais força fez um similar depois um similar depois de um certo tempo e ganhou o mercado. Bom, eu tomo o genérico como o senhor espero que esteja funcionando. Presidente a crise econômica ela afetou também o governo federal as contas do governo e isso tem impactado também nas farmácias populares. É uma luta para não fechamento de farmácias enfim eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso e como é que o conselho tem se posicionado enfim tem lutado contra o fechamento. Eu diria que o Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul está na vanguarda desse problema. Logo que assumiu o novo governo uma das metas do projeto em saúde era justamente dissolver o programa Farmácia Popular. Ele é composto de duas áreas a primeira é a rede própria que é do Estado do governo e a segunda é o AQT em Farmácia Popular que nós chamamos de farmácia popular também esses que nós vemos aquela bandeirinha vermelha que são vendidos em farmácias privadas e drogarias. Isso tudo para capilarizar um pouco mais do recurso. O governo investindo em colocar o medicamento no local onde ela sabe que vai ter profissionais para fazer dispensação. É claro que há uma lucratividade para a empresa. Bem, o governo decidiu dissolver todas os dois ramos por um trabalho da própria categoria farmacêutica e da comunidade como um todo a primeira somente foi dissolvida e agora está em fase de dissolução total se eu não salvo engano até janeiro não existirá mais nenhuma aqui no Estado a última que resiste é aquela da URGS e os medicamentos estão sendo enviados pouco a pouco até finalizar mas o programa que tem farmácia popular que é da rede própria eles hoje em dia são uma solução para a população ou que ou não paga nenhum real ou paga um pequeno valor então é uma maneira de capilarizar de novo é o governo assumindo que não consegue fazer o processo de dispensação lamentavelmente e jogando para a iniciativa privada que resolveu esse problema mas a solução não vai ser Cadu só na entrega do produto a farmácia caminha cada vez mais hoje em dia para a criação do que a gente chama da estrutura de farmácia clínica dos consultórios farmacêuticos fazendo uma correta orientação daquela população daquele medicamento e aí fortemente muito parecido com o movimento que aconteceu nos Estados Unidos na década de 80 90 o fortalecimento dessa farmácia clínica que é justamente o farmacêutico trabalhando em contato com o paciente então vocês verão e a população verá cada vez mais farmácias com consultórios farmacêuticos para fazer o correto acompanhamento farmacoterapêutico depois de um diagnóstico e de uma prescrição de medicamento Estamos quase terminando Paula Soria por favor a última pergunta A minha última pergunta eu queria voltar um pouco nessa questão da farmácia de Estado que a estrutura hoje não comporta mais os medicamentos a armazenagem ela é mal feita a climatização é mal feita os medicamentos vencem lá dentro a limpeza também não é adequada o conselho vem trabalhando essa questão junto ao governo do Estado? Vem lamentavelmente nós temos inclusive feito fiscalizações cada vez mais intensas tanto na farmácia de medicamentos especializados como as farmácias distritais as públicas nos municípios alguns municípios os menores principalmente e alguns poucos maiores estão relativamente adequados mas a regra geral é um descaso nessa área como tu disseste Paula muitos medicamentos acabam vencendo nós tivemos há pouco tempo uma matéria se não se não me engano pela própria Zero Hora que fez falou sobre a quantidade de medicamentos que foram jogados fora isso é um recurso enorme não só para ter produzido comprado mas também agora eu tenho que dar o correto descarte daquele produto vai custar dinheiro inclusive jogar fora mas tudo isso é por um processo eu diria de má gestão nós apontamos há muito tempo não é desta gestão inclusive que se aponta uma necessidade de um 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 reolhar para a área da dispensação de medicamentos e o trabalho do conselho é justamente isso então tanto na via administrativa como na própria via judicial fazendo denúncias ao próprio Ministério Público nossa intenção é de tentar solucionar e nada mais justo ou nada mais necessário do que colocar mais farmacêuticos lá não tem uma outra solução conjunta que não também ainda colocando mais farmacêuticos para resolver esse problema tá certo nós vamos encerrando o programa por aqui agradecendo as presenças de Maurício Schiller Nin presidente do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul e dos jornalistas Cadu Caldas e Paula Soria até a próxima semana Música 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 Legenda Adriana Zanotto